Salve, salve pessoal, aqui é o Mozetas em mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre Destiny 2, lançado aí nessa semana que passou, e bom, eu já comentei pra vocês, eu gosto muito de Destiny, assim como eu gosto muito de Warframe, então vou evitar que tenha Flame durante esse vídeo, eu já não comparo os dois jogos, mas é o que eu falei, se você tiver possibilidade de jogar os dois, jogue, a minha ideia aqui é passar minhas impressões iniciais sobre o Destiny 2, e até rever uma opinião que eu tive recentemente, que eu comentei muito durante a beta, que o Destiny 2 poderia ser mais uma DLC do primeiro Destiny, e eu quero até recomentar essa parte, mas antes eu vou, digamos assim, preparar o meu argumento da seguinte forma, nós temos diversos jogos aí que eu costumo criticar também por ter lançamentos em um curto espaço de tempo, né, o Call of Duty, se a gente olhar os últimos três anos, que era uma temática futurista, a gente teve pouca evolução de engine, mais troca de armas e mapas, e tipo DLCs resolveriam, mas a gente tem a questão da campanha, e a gente não reclama tanto assim, quanto o caso do Destiny, a gente tem FIFA e outros jogos de esporte todo ano, também com poucas diferenças de engine, ou às vezes quase nenhuma diferença de engine, onde nós temos muito mais atualização de elenco para os modos online, no caso do FIFA, no Ultimate Team, e também a gente reclama muito pouco, e toda a crítica aí pesada foi em cima do Destiny, eu vejo que isso aconteceu por dois fatores, né, o primeiro é que nós temos a questão de expansões do Destiny, DLCs do Destiny, com tamanhos de campanha até medianas, que foi o caso do Taking King e o Rise of Iron, e também nós temos a questão daquele discurso que o Destiny duraria dez anos lá atrás, se a gente olhar para a E3 de anúncio do Destiny, e a gente não teve aí nem seis, acho que se não me engano bateu mal, mal e mal e a marca de cinco anos, né, por ser um jogo online talvez isso pese muito, de você ter que migrar de uma playerbase para outra, então você tem que acabar recomprando o jogo. Mas também temos a questão da campanha, a campanha que o Destiny 2 trouxe está bem bacana, eu não estou aqui para defender o valor ou a criação de um jogo novo, eu só acho que a gente tem que olhar para todo o mercado como um todo, e se a gente vai bater o pé e encher o saco aí da questão do Destiny, a gente tem que fazer as mesmas coisas com jogos anuais, como os CODs, os jogos de esporte, e até mesmo se a gente olhar um pouquinho no passado, do Assassin's Creed 1 para o 2 tivemos muitas mudanças, tá, foi um jogo novo, mas do 2 para o Brotherhood foi mais uma mudança de campanha mesmo, tivemos uma coisinha ou outra que também naquela época não era tão forte o mercado DLC, mas resolveria, né, foi vendido por conta de uma nova história, e é isso que o Destiny trouxe de proposta para nós. Eu fui questionado por um amigo meu se era necessário jogar o primeiro Destiny, né, jogadores de PC não vão ter contato com o primeiro Destiny, porque ele era exclusivo de consoles, e, bom, eu acredito que a Activision e a Band pensaram nesse caso, e conforme eu expliquei para ele, o que eu estou sentindo no começo é que é uma história que vai fazer todo sentido se você só jogou o Destiny 2, né, se você só vai jogar o Destiny 2, é possível compreender toda a história sem problemas, a diferença é que você tendo o conhecimento do que aconteceu, dos personagens do primeiro Destiny, ela se torna mais rica, a experiência, para quem já jogava, parece ser melhor. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que o jogo, conforme eu já tinha comentado durante a beta do 2, é que o Destiny 1 mudou bastante quando foi lançado o Taken King, né, quando o jogo tivesse sido refeito, alguns ajustes, algumas coisinhas que a comunidade pedia, alguns detalhezinhos na questão de interface, assim, de saber o que você tinha que fazer, isso tudo foi melhorando com o tempo, e parece que já de início o Destiny 2 já trouxe todas essas melhoras, coisas que você não precisava ficar, não tinha necessidade de ficar fazendo toda hora, a não ser interagir com o NPC, mas isso daí foi melhorando com o tempo, e chegamos num ponto que o Destiny 2 já está em um formato mais maduro, digamos assim, eles aprenderam com as falhas, né, do primeiro jogo, ouviram feedbacks, e já trouxeram melhoras para o início do Destiny 2. As classes são as mesmas três, com as diferenças nas subclasses, infelizmente não foi uma adição de subclasses apenas, né, com o que a gente tinha antigamente, nós temos classes novas e temos algumas classes antigas, a mudança no sistema de armas também, do que a gente tinha antes como arma primária, secundária e especial, algumas delas mudaram, as que, por exemplo, eram secundárias tornadas especiais, e vice-versa, assim, armas primárias também mudaram um pouquinho, nós temos novos tipos de armas, a árvore de habilidades também deu uma modificada, então, tudo isso daí vai trazendo para nós o que a gente pode entender como uma justificativa por um jogo novo, além de que o jogo foi lançado para PC dessa vez, e não lançado para a geração antiga de Xbox 360 e Playstation 3. Então, uma nova mudança no motor, não tão aparentemente graficamente, mas talvez a questão de código por trás tenha justificado a criação de um jogo novo, com menos de 10 anos, conforme havia sido prometido, né. Vamos esperar também outro ponto que foi crítico na primeira versão do jogo, foram as DLCs iniciais, né, porque um dos pacotes vendidos do Destiny engloba as duas primeiras DLCs no seu preço, tá, e esse foi um ponto falho na primeira versão do jogo, porque, primeiro, uma das DLCs já estava no disco físico, e outra porque foram histórias bem fracas, conteúdos muito fracos, e, conforme eu já falei, né, as últimas duas expansões de Destiny foram sensacionais, então vamos ver se o Destiny 2 já nasce aí com essa falha também corrigida. A questão do Crizol, eu ainda não experimentei o Crizol, eu quero terminar a campanha antes de visitar o Crizol, mas tivemos algumas mudanças significativas já anunciadas desde a primeira beta, da questão do Crizol, a quantidade de jogadores, os modos de jogo, e, conforme todo jogador de Destiny sabe, o Crizol é uma das maneiras do jogo ter uma sobrevida, o que a gente hoje pode pecar um pouco no Warframe, na questão do Conclave, né, o Conclave não está tão bem estruturado quanto é o Crizol no digníssimo Destiny, né, então muitos jogadores acabam abandonando o jogo porque acabaram o conteúdo do PVE, mas, no caso do Destiny, tem o Crizol ainda, e tem os assaltos também, que é muito bacana, ainda não temos Raid, não temos o sistema de clã, parece que isso daí, não sei se foi, a Raid eu lembro que demorou um tempo mesmo para ser implementada no primeiro jogo, mas o sistema de clã, eu não entendi porque não foi lançado junto com o jogo nessa segunda versão, fiquei meio perdido aqui, se alguém tiver a resposta, por favor, coloque nos comentários, eu ficarei muito agradecido, e as pessoas que estão assistindo esse vídeo também ficaram agradecidas. Agora vamos aos fatos, né, vale a pena comprar Destiny 2? Vamos ao cenário que eu já comentei anteriormente, se você não jogou o primeiro Destiny, porque é um jogador de PC, mas acho interessante, eu acho que Destiny tem conteúdo suficiente para te entreter aí durante um tempo, se você tiver um clã, ou tiver conhecidos aí para formar um esquadrão, você vai jogar muito do Crizol, você vai jogar os assaltos para fazer os farms, né, é um jogo de grind, então, né, se você estiver com seus amigos, melhor ainda, porque você está fazendo as coisas enquanto está se distraindo de outros modos, então, acho que vale muito a pena fazer deste jeito, tá, então a compra vale a pena, o complicado do PC, por exemplo, é que ele está na Battle.net, então a gente sabe que é muito raro ter promoções de jogos da Battle.net, quando tem, você tem que aproveitar, né, Overwatch aí já tem um tempo de lançamento, e é difícil que a gente veja promoções dele, nos consoles, se você não tiver pressa, eu sempre recomendo que você espere um pouco, porque as versões físicas em grandes magazines, aí ou até em outras lojas, acaba tendo um desconto depois de um tempo, então vale a pena dar uma esperada, se você não tem pressa, né, e vai curtindo aí o primeiro Destiny, tá, e para quem já jogou Destiny, Destiny, bom, é o que eu falei, eles têm, Destiny é uma comunidade de fãs muito fiel, eles gostam muito do jogo, do enredo, dos personagens, assim como os jogadores de Warframe também, tem paixão por todo o seu conteúdo, então, o fã com certeza já comprou, sendo na pré-venda ou não, comprando agora ou não, acho que é uma compra que vale a pena, para o que eu falei, a experiência é totalmente diferente para quem já jogou, para quem não jogou, até vale a pena pesquisar no YouTube, se nós temos aqueles videozinhos de, a história de Destiny 1 em 5 minutos, ou em 10 minutos, alguma coisa assim, beleza? Então é isso pessoal, vou continuar aqui minha experiência em Destiny, pretendo talvez trazer alguns vídeos aí, da campanha, dos assaltos, de Crisol, vamos ver aí, qual vai ser o futuro dele no canal, mas estarei jogando aos poucos, me deliciando aí com Destiny 2, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, a gente se vê na próxima, e, tchau, tchau!